Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo curtinho do casal Thael A Thaís mandou um vídeo para ele postar na sua página, a página do Rogerinho Com aquela música, Recaída Sem Compromisso É isso mesmo galera, vamos matar a saudade do casal Thael Nesse vídeo curtinho para vocês, tá bom? Bora para o vídeo E depois você vai Eu tô c*** de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, você usa e depois você vai Eu tô c*** de uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, você usa e depois você vai Ai Ai Ai